Oi, oi, galera. Hoje eu vim aqui mostrar minha trolagem com o meu amigo, então bora. A gente coloquei oi. Ela falou oi. Aí um desses emojis de brava e ela mandou o outro. Estou brava com você. Gente, ela falou o que foi. Giovana, sou eu que sou eu que eu preciso fazer xixi, que a mãe tá apertando desde a hora que saiu. Ó, põe aí a música pra ele ver. Olha lá, coloca lá. Então, eu estava cuidando da minha mãe, mas agora ficou bom que eu quero gravar. Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu vou tentar. O papo é uma coisa. Você ganha R$200 no dia inteiro. R$100,00. R$100,00. Fiquei sabendo de uma... R$1,00. R$1,00. A R$1,00 não pode ficar quieto. R$1,00. R$1,00, R$1,00, R$1,00. Eu acho que ela respond масquine. Vamos por." Vem me des volta ? Trение tänca lá. Vem. Vem. Vem show de masquer, varyna maravilha. Vem. Viens em scrapbooks. Sinto. Nossa, a gente tá chegando. Que amor. Nossa, ela tá chegando na urina mesmo. É aqui ó. Esse cobertor. Que... De... 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 Desentendido. 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 Sem ninguém fazer. Gente... Tá agoniado. Tá agoniado. Não, tem que fazer um monte de coisa. Tem que trabalhar, cara. Pra sustentar a gente. A... Coisa. A menina... Escola. Escola. Me... Com... Contou. A... 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 As crianças gostam que ela é criança. Ó. E eu ligando pra ela. Elas nem atendiam. Eu preocupava. A... Opa... São leis. Opa, né? É... Opa, né? O pai é lindo, mas eu percibo que ele tem o mesmo cheiro que eu vou da... da pele. Olha lá. Vamos ver esse que... Olha aqui ó. É... 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 E aí Você me chamou de calça? Eu coloquei essa calça quase agora E aí, as calças? Pega a palavra, não tá pegando nada Eu achei Eu sempre vi na calça dele Olha, a calça tá limpinha Tá cheirando a nossa Nossa, o que parece amanhã Ele toma, mano, só de manhã Todo dia de manhã, o Roberto toma manhã Vocês não entendem A hora que ele cai Ele não tem como se tivesse na mão Ele não tem como se tivesse na mão Tá ligado, me deu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver É com o celular Lávia, eu tô chorando Tão que eu tô nervoso Tão que eu tô nervoso Tão que eu tô nervoso, ó Tão que eu tô nervoso Lógico A gente faz um comércio lá A rainha da... Eu queria montar um Um mercadinho de feno, um mini mercado Eu vou falar qual que é a letra Então vou pôr Com... Eu montaria Doce Com A gente que a minha sala não tem Não tem nada que me ver Então ela vai ficar perdida Rapaz, falou que eu tinha que ir até a minha Se não, sai daquele dia Aonde? Não Posso pôr Dá pra pôr de pôr? Não Eu tô fazendo a trolagem Eu quero mexerica Termina com Gente, eu vou falar M Vai ficar bem difícil, hein? Porque eu nem conheço uma pessoa que começa a comer Termina com M Então Não Sou Uma coisa que você vai ficar na bamba Flávia, fala pra Jovana Começou Não que você comece? Tá brincando Nossa, eu tô me tozãozinha Meu Deus Gente, é cada roupa linda Dentro do shopping Olha lá Você fica... Você fica doidinha Como é que você vai apanhar? Ah, ah Oh, que foi? Gente, ela põe O rapaz Vai que tá chorando É isso que você tá no meu canal Então não fica triste Se você ver esse vídeo, tá? Você viu o Zamburgo? Vamos lá Vamos fazer dia De novo, cara Tá o mês que vem, vai Mas tem que... Desculpa, Jovana Matias Ele fica com a barriga bem vazia O Mcdonald É diferente Eu prefiro comida também Tipo, baião de dois Gente, agora eu vou falar que eu vou bloquear ela Aí eu vou ligar ela pro vídeo E vou falar que é trolagem Vão... 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 Eu não aguento Eu aguento só um Mas tem um assunto diferente Como... A gente não pegou a sobremesa Por que você não pegou a sobremesa? Tá vai estourando Nossa, a sobremesa Tá mais... Você não acredita Eu cheguei aqui Não posso A gente tá pegando mais um Heitor Sim E... É... 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 Mas a Jovana Mas a Jovana Não foi eu Que me disse pra você Gente, agora eu vou ligar pra ela pro vídeo E colocar a toalha Tô Um... É... Até a toalha Vai olhar o senhor Vai pegar o seu irmão. 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 É isso. Tchau. Tchau. Tchau.